Olá amigos e amigas, obrigado aí para os inscritos, para os comentários, aqueles que estão acompanhando o meu trabalho aí, né? Eu vou mostrar aqui um rio, que é onde o rio passa, que joga o cascalho, é onde vocês devem procurar, é ouro, pedras preciosas, eu vou mostrar aqui. Olha, aqui tem pedra de todo jeito, de todo jeito tem pedra. O vídeo não vai ficar muito bom, é por causa que o sol vai estar muito quente, mas eu vou mostrar aqui, para vocês verem aonde se pode se encontrar. Virando aqui, aqui é um rio muito grande, mas o rio está seco, né? Tudo é cascalho, cascalho demais, de todo jeito. Olha aí, eu não sei que vai ficar bom, mas eu creio que vai. Vocês vão perceber aí que, aqui é aonde que a água joga os cascalho, é aqui que, esse tipo de local que vocês podem encontrar, ouro, pedras preciosas, que é aqui. Olha aí, olha as rumas de cascalho, olha aí. Aqui é aonde que o rio joga, né? Os cascalhos. Aí daqui pode se encontrar de tudo, né? O sol está muito quente, tem pedra de todo jeito, vou dar até uma moiadinha nessas aqui. Aqui é um pouco difícil, bem amarelinhas, tem pedra de todo jeito. Eu tenho que voltar aqui, para me dar mais uma pesquisada, né? Que aqui eu tenho certeza, que aqui se encontra muita cor boa, né? Porque ela é pedra rolada, né? A sua, dá para perceber, é como se tiver moiada, né? Aqui pode encontrar pedras preciosas. Tenho a certeza. E aqui, tem todo tipo de pedra. É neste local que a pessoa encontra pedras preciosas. Por quê? Porque aqui tem todo tipo de pedra. Não tem só um tipo de pedra, né? Tem todo tipo de pedra. Tem pedra de todo jeito. Olha aí. Passando aí devagarzinho para vocês verem. É aqui, é aonde que o rio joga. Um aqui, ó. Tem uma pedra dessa seca. Não sabe nem que pedra é, ó. Ela, por enquanto, está sendo uma pedra vermelha. Mas não sabe que pedra é. Aqui, aqui, o rio aqui já está seco, né? Aí tem que andar com uma vasilha, com água, né? Aí eu ando só com uma vasilhazinha ali, a água minha está muito pouca. Mas eu vou mostrar aqui, ó. Olha, o tanto de cascalho. Aqui, neste tipo de local aqui, aqui é certeza que vai ter cor boa. É sendo rolado mesmo. Mas tem que andar com água, né? Aqui está muito seco. É este tipo de local que a sua pode se encontrar coisa, né? Cor boa. E aqui tem todo tipo de pedra. Não é só um tipo só, não. É, tem rio que tem só um tipo de pedra só. Aí aquele rio, ó. Que tipo de rio já não é bom. Para pedra, preciosa, ouro. Mas aqui, olha, todo tipo de pedra. Pois é isso aí, meus amigos e minhas amigas. Fiquem todos com Deus. Aquele forte abraço. E aí E aí